Dani Duarte Queria pedir-te Dani Duarte pergunta Dá para ver Marco Queria pedir-te para fazeres um mini espetáculo agora em direto com o Lorde Admiro imenso o trabalho de ambos Estão-te sempre a pedir esta cena, não é? Sim, e podemos fazer Eu não trouxe nada preparado Mas posso improvisar Tem que ser muito rápido Tens 4 minutos Mas vamos a isso Desculpa, eu sei que não estás preparado para isto Não tem problema I was born ready Deixa-me cá fazer E ainda preciso, para quem está Estás a ver como é que se faz o truque Vou-te mandar uma mensagem Temos rede aqui Alright, deixa ver Ai, Rui Unas Onde isto está Então o número de Rui Unas é 94 789 Era lindo agora dizer o teu número aqui em direto Era maravilhoso Muito bem Não sei o que é que aconteceria Pessoal, se querem o número de Rui Unas Subornem-me O suborno mais original Ganham o número dele Uma vez Olha, isto é verídico Eu já encerrei o espetáculo do Fábio Porchat No Rio de Janeiro Há dois anos atrás Encerrei quatro espetáculos dele E há uma miúda Que vem falar comigo na internet Dizendo Você é lindo Eu vi você na televisão E não sei o que E passa o número do Porchat Exatamente Direto Vem me pedir o número do Fábio Porchat E eu disse assim Epá, como deves entender Eu não te posso dar o número do Porchat Mas porquê? Eu juro que não passa ninguém Eu disse Sim, mas Eu não posso Eu não te vou fazer um coisa Mas ela ficou deschateada comigo E chamou-te nomes Estou falando Pá puta, é de pariu Deixou de ser espetacular a você Já não é não Está bem Enfim, então Vamos a isto, Rui Unas Vais mandar uma mensagem? Vou-te mandar uma mensagem Eu se testo ser enganado Vou-te dizer Fiquei irritado Olha, faz só o seguinte Estás com a tela móvel em cima da coisa? Ok Vou-te mandar a mensagem E tu não podes ler a mensagem Portanto, vira o telefone para baixo Mas Não sei Posso dizer se já chegou? Não, não, não Ainda não mandei Ah, ok Vou mandar agora Isso está com som? Mete o som Para saber que se chegou Ok, deixa isso para baixo Não vai aparecer aí no ecrã, não? Não Vá, vamos a isto Atenção Já mandei Cuidado Chegou Está aqui uma mensagem Eu não faço a mínima ideia Se vai funcionar ou não Se não funcionar Deixem-me dizer-vos que Não funciona agora A culpa é claramente o Unas Mas se vocês forem ao São Jorge No dia 22 de novembro Próxima terça-feira Vai funcionar Não vai ser só um número Vão ser vários números Ao longo de uma hora e meia E é possível que alguns deles funcionem Eu acho que sim Não, mas eles também funcionem Bom, então Olha, vamos fazer o seguinte Isto é bem improvisado Vamos pegar em objetos Que estão aqui na mesa Sim E vamos colocá-los aqui no meio Podes pegar e colocar Sim, coloca-os aqui no meio Se calhar vais querer afastar um bocadinho o computador Não sei E pega-nos Mais um, dois, três, quatro Mais objetos Cinca caneta Pode ser E mais um Um qualquer Ok Espetacular Então Ao nível de colocar objetos na mesa Sou do Caraças És do Caraças Uma rapidez Uma eficácia Estou impressionadíssimo Rui Unas Então, uma caneta Um copo Canela Garrafa Bola de espelhos E o comando do ar-condicionado Exatamente Portanto Então vamos começar Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis objetos Certo? Podemos adicionar um sétimo Vamos adicionar isto Espera aí Isso não pode Não pode A garrafa d'água A garrafa d'água Ok Garrafa d'água Certo Só para dizer isto assim Para não fazer publicidade Isso, é isso Porque os senhores da ar Não nos pagam Todo um profissional Eu disse o nome destes gajos Muito bem Então temos Água, ar-condicionado Bola de espelhos Garrafa, líquor de 35 Canela Copo e caneta Vários objetos Vários objetos E eu vou-te pedir que tu sejas Perfeitamente instintivo Ok E vais-me dizer É só um jogo psicológico É só para traçar O teu profil Vou ter que ter cuidado Com o que vou pensar Diz-me um objeto qualquer Deste aqui O que tu quiseres Tanto faz A canela A canela Ok Disseste canela Por alguma razão em particular Porque eu gosto de canela Porque gostas de canela Ok A verdade é que Achas que foi uma escolha Livre ou influenciada O que é que tu achas? Não foi influenciada De forma alguma Não foi, certo Pronto Mas a verdade é que Mesmo quando as escolhas Não parecem ser influenciadas Mesmo quando parecem ser As escolhas livres Isto agora está ligado É lixado Sim E tu não podes tocar nele Não Olha, foi só esta frase Tu não podes tocar nele Muito bem Já me foi dita Nas circunstâncias Mesmo quando Mesmo quando As escolhas parecem livres E não influenciadas Nós somos influenciados Por diversos fatores Seja pelo nosso gosto pessoal No teu caso Dizeste Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar em dois objetos E vou começar já pela canela E destes dois objetos Vais-me dizer Qual deles é que tu queres excluir Excluir? Excluir Sim A canela Ah cabrão Não estava à espera Ok Canela Já devem ter feito isto várias vezes Não, não, não Mas achei piada Achei piada porque Porque tu podias ter dito Que querias deixar ficar A canela Porque tinha sido O que tinhas mencionado Mas não Quiseste logo excluir Eu gosto disso Isto diz muito acerca de ti Isso é uma caixa de surpresas Sabes A minha mente não é fácil A minha mente é um Eu não sei o que é que quer dizer com isto Não, quer dizer muita coisa Eu interpretei isso mais ou menos Bom, muito bem Agora é a tua vez Peguem dois objetos quaisqueres Tu quiseres Está a mandar Muito bem E agora sou eu Queres escolher a caneta Então ponho a caneta aqui Sim É menos óbvio Podes lançar para aqui Tanto faz Ok Fiz E agora vamos dizer ali Ao Marco Por exemplo Marco Destes dois objetos Quais é que queres Pegar Peguem dois Quais é que queres pegar Quero pegar No telecomando Telecomando E diz outro qual quer E na garrafa E na garrafa Ok Unas Qual é que queres excluir Eu quero excluir a garrafa Ah Eu estou a gostar de ti Estou a gostar da tua Veia de pensamento Podes dar uma garrafa então Vamos excluir a garrafa Sim Muito bem Eu acho que eles vão gostar muito Saber que tu excluíste Não, excluir no sentido Em que ganha o maior destaque Aí no cantinho Muito bem Agora olha Olha, está a ver Está em campo Neste momento Destes dois objetos Queres escolher Queres escolher o copo O copo Ok Agora Unas Sobram três Peguem dois quaisquer Já tens o comando na mão Se quiseres pegar Um coisa Ok Eu gostei da maneira Como tu Não sei o que é que ouviste E eu vou escolher aqui O comando Por exemplo Ok Olha Sobram dois Podes pousar os dois E pá E chegamos ao momento final E até agora Foram escolhas aleatórias E livres Sim Sim Pronto Escolhimos uns Deixamos ficar outros Sobrou A garrafa E a bola de espelhos Vais-me dar um deles O que tu quiseres Eu vou-te dar Vais-me dar um deles Vou-te dar a bola de espelhos De certeza De certeza Não me queres dar a garrafa Não, não É a bola de espelhos Então é assim Eu sempre pensei nisto Sempre pensei em dar-te Uma bola de espelhos E é hoje Sempre estás dando Oh pá Tu vai como vir Eu hoje que vou dar Uma bola de espelhos Assim à frente das câmaras Eu pensei Eu vou convidar este gajo E um dia E dou-lhe a oferecer Uma bola de espelhos Olha é assim Unas Eu vou-te dar 5 segundos Ok E tu nesses 5 segundos Se tu quiseres Agora escolheste a bola de espelhos Mas se tu quiseres Podes trocar para a garrafa Ok A opção é tua Eu sei que tu não vais trocar Porque 98% das pessoas Decide não trocar Mas eu vou-te dar 5 segundos Por um descarto de consciência Para não dizerem Ah mentalista Diz Influenciou Não Eu estou Honesto Vou-te dar 5 segundos 4 Podes trocar para a garrafa Ou não Então ficas com a bola de espelhos 4 3 2 1 Trocas Ou mantém Mantenho Não troco Não mantenho Troco Mantenho Troco Mantenho Troco 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 Trocas Ok Senhoras e senhoras Foi ou não foi Uma escolha absolutamente livre E não influenciada Foi ou não foi? O que é que acham? Foi 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 E eu gostei deste truque Repara que tu Até ao final Eu disse se quiseres Podes trocar não sei o que Até ao final Tu Diz-me só uma coisa Diz-me por favor Sim Que aqui no meu telemóvel Não está escrito bola de espelhos Diz-me Eu só quero isto Eu só quero que me digas que não está Ok Podes ver o telemóvel Diz-me por favor Podes ver o telemóvel Vamos a isto Rui Unas decidiu trocar Será que tomou uma boa decisão? Sim ou não? O que é que eu mandei? Carrafa d'água Está bola de espelhos Fazes mostrar as pessoas Não se vai ver Mas está bola de espelhos Será que aqui consegue-se ver? Se que não Não, não dá Está bola de espelhos Está bola de espelhos Está bola de espelhos Como é que está a bola de espelhos? Como é que está a bola de espelhos? Pronto Não acredito Olha, ainda bem que não trocaste Aliás, ainda bem que trocaste no final Muito bom Pronto, vai estar Eu podia ter dado a bola de espelhos Eu podia Mas decidiste dar uma garrafa no final É maravilhoso Olha, isto é teu Eu podia ter Eu podia ter Eu podia ter Eu podia ter dado a garrafa A questão é essa É isso que eu gosto Eu gosto de manipular as pessoas E deixá-las a pensar E se eu tivesse feito não sei o que? E se eu tivesse Foda-se Ai Tu tens noção que eu vou ficar a noite toda A pensar nesta merda? Ainda bem É bom sinal Olha As pessoas vão para casa a pensar em ti E já agora se forem Vão ao Youtube E escrevam João Blumel João Blumel Porque há lá uma série de vídeos Há uma que eu gosto particularmente Que é na 5 Notícias Em que eu fiz uma previsão De uma palavra pensada Pelo João Moleira Sim O que falou de 5 Notícias E já vinha impressa No Diário de Notícias O dia anterior E ele ficou A reação dele foi muito interessante Tem que ver Eu também disse foda-se Quase Ele não pode dizer isso Porque está no jornal Mas disse quase Mas pensou 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 claramente Pensou Nós aqui na net podemos dizer Aquilo que as pessoas pensam na televisão Exatamente E obrigado por assistirem ao vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal E colocar um gosto de beleza Podem apoiar o Maluco Beleza Por apenas 1 euro por mês E terão acesso a conteúdos exclusivos E recompensas É só ir a patreon.com Barra Rui Unas Obrigado O estilo Maluco Beleza Continua na moda O estilo Maluco Beleza Falo com beleza 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 Obrigado.